Vamos lá terminar o bigodinho, fininho, cabelinho na régua? Mulher não pode ter, né? Só se tiver cabelo muito curtinho. Ó, mas você sabe que nos cabelos afros, no cabelo assim, as meninas também fazem a divisão. Faz metade? É, faz a divisão e no penteado clássico também a gente faz pra ficar exatamente com essa linha de... Às vezes as nucas, elas raspam as nucas, fazem uns desenhos assim bem legais. Ah, não tinha pensado nisso, porque fica como a divisão do cabelo. Ah, e se eu tivesse o cabelo afro eu ia fazer? O undercut, tem o undercut de picante, são vários cortes direcionados também que vêm do universo tanto... Que é tanto, ele mescla entre o universo masculino e feminino e que encaixa. Eu acho que as pessoas hoje tem que ter personalidade. Isso. A palavra exata tá aí. Segurar ela. A marimba. Segura a marimba, vamos acabar então. A navalha, a navalha. A navalha. Boa sorte pra vocês aí, faz bem devagarzinho pra gente gravar bem pertinho aí, ó. Isso, vira mais ele pra aparecer ali, ó, Michel. Isso. Não, aí você fica na frente, vira mais pra cá. Do jeito que vocês combinaram antes do programa. Aê, obrigada. Show. Porque eu quero ver como é que... Gente, mas... Por que que depois da maquininha tem que passar a navalha? Porque ele aparece mais, né? Marca mais. Vai ficar sem nem pelo, sem nada. Só a pele mesmo. Quanto tempo dura esse risquinho? Isso aqui uma semana, é por isso que eles vão muito em cabeleireiro. Hum, tem isso que é legal, né? Você bora, eles estão em cabeleireiro. Tem uma atenção. O pelo é igual a barba, ele nasce de uma semana pra outra, ele já cresceu e já perdeu o desenho. Que nem cabelo branco, né, gente? E tem pessoas que, tipo, a pele não aparece tanto, faz com uma tonalização no cabelo. O esfumado para com a cor também, pra ter essa passagem e ficar mais drástico essa coisa. Olha como fica certinho. O Arnaldo, ele já tem a pele clarinha, então já vai aparecer muito. Gente, que legal, Michel. E chega ao ponto de ter pessoas que fazem com lápis de maquiagem, lápis bege, forçar com lápis pra ficar mais nítido na balada. Aí você quer chegar, tipo, na balada, pá. Ó, o do Arnaldo já aparece certinho. Olá no vídeo, que legal. Muito show. Ah, eu já tive cru, já tive assim também. Uma vez o Michel fez um que começava aqui e terminava em vários, assim, ó. Gente. Era um máximo. A gente brincava que era a pegada do tigrão. Gostoso, né? Demais. Vê o trabalho. Agora é só finalizar? Já tá pronto? Pronto. Olha só. E o bigodinho já tá finalizado? Só no estilo. Ah, o bigodinho pode passar uma pomadinha também. Cuidado do bigodinho, né, gente? O bigodinho tem que ser cheirosinho, viu? Não tem que cheirar macarrão. É, pelo amor de Deus. Né, por favor. Barba, você sabe que é um trabalho. Barba também. Porque tudo que você come, ela fica na barba. Então a gente tem que lavar, condicionar. Homens às vezes esquecem que barba, bigode, a gente passa condicionador. É pelo. É pelo, é verdade. E é um pelo mais grosso do que o pelo que a gente tem no cabelo. Verdade, eu não tinha pensado nisso. E é um pelo grosso, ele espeta. Então a gente passa condicionador pra ficar hidratadinho, coisa e tal. E vai lá e dá aquela... Muito bom. Curti, hein? Então, Nego Ney tá com tudo. Nego Ney tá com tudo. Pode então levantar pra gente mostrar aí o stylist que o Arnaldo ficou. Já quero agradecer vocês três por terem vindo. Arnaldo, obrigada por vocês topar nossa brincadeira. Vira ali de ladinho, ali, mostrando seu cabelo na récola. Olha o stylist. Faz um carão aí, faz um carão de Nego Ney. Aê, Nego Ney! Show! Muito bom, Alex. Obrigada também. Obrigado.